Música Ai meu Deus, eu só quero entender Oh, ai meu Deus, eu só quero entender Oh, ai meu Deus, o qual quero é você Obrigado, Infernação! Ei, tem razão, meu irmão! Filipe! Vou dizer! Não leve a mão Dentre outras coisas, as mulheres sabem Como esse povo que sofre do fome Quando a mão livrar, eu quero todo mundo Sai do chão, sai do chão Oh, ai meu Deus, eu só quero entender